Olá turma, estamos entrando em mais uma semana de atividades remotas com nosso componente projeto de vida. Para essa semana nós iremos trabalhar uma aula sobre fundamentos da educação financeira Certo? Vocês poderão acompanhar na página 1 da apostila que vocês receberam na escola, a apostila do mês de maio, certo? Essa será a nossa terceira apostila. Tivemos uma em março e já superamos, abriu e agora estamos entrando no mês de maio, certo? Vocês irão na página 1, no momento 1, onde está datado com o período de 3 a 7 de maio, certo? Vamos lá. De início, é importante a gente entender o que é a educação financeira. Provavelmente vocês não ouviram falar muito ou bem detalhado sobre esse assunto. O que é educação financeira? A educação financeira é um meio de auxiliar, de ensinar e auxiliar as pessoas a gerenciar seus rendimentos. O que são os seus rendimentos? O que você ganha, certo? Aquilo que você recebe por alguma atividade, certo? Pode ser chamado de salário, pode ser chamado de remuneração, ok? Além disso, o conceito busca formas de aumentar a renda, ou seja, você aumentar os seus ganhos mensais, reduzir despesas e ajudar as pessoas a decidir pelos seus melhores investimentos. Então, educação financeira nada mais é do que a busca pelo uso racional do seu dinheiro, ok? E aí entramos na questão de por que educação financeira é tão importante. Uma pessoa com uma boa educação financeira começa por se organizar financeiramente, concordam? Se você sabe gerenciar o seu dinheiro, os seus rendimentos, você vai ter organização financeira, ok? Ela sabe quais são suas receitas, ou seja, o que entra, todo o dinheiro que entra nos seus rendimentos, a gente chama de receitas. E não menos importante, que sua principal despesa precisa ser o seu eu do futuro. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que você precisa sempre pensar que suas despesas necessitam ser racionais, pensando sempre no seu futuro, organizando sua vida financeira com o objetivo de ter um futuro cada vez melhor. Então, o primeiro item da sua lista de despesas é ela mesma. Sempre que você faz uma lista de despesas do que você precisa comprar, é importante você estar antenado com a importância daquilo que você está comprando. Caso contrário, isso irá prejudicar o seu futuro. Se você gasta naquilo que você não precisa, você vai estar desperdiçando dinheiro. Consequentemente, isso irá afetar a sua saúde financeira, ok? E aí entramos na história do dinheiro. O dinheiro, como era o dinheiro? Será que ele foi sempre assim? Será que ele vai continuar sendo assim? Já pararam para pensar nisso? O dinheiro foi criado para facilitar o quê? As trocas comerciais. Quando estas ficaram mais complexas, a princípio, as permutas ou as trocas eram baseadas na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. Por exemplo, o pescador dava sua pesca do dia em troca da colheita obtida em um dia por um agricultor, certo? Antes do dinheiro, as pessoas trocavam as mercadorias de acordo com o trabalho e a necessidade. Por exemplo, o pescador, ele tinha para oferecer peixe, mas a sua família não necessitava somente de peixe, necessitava de outros produtos para satisfazer as necessidades básicas. Então, ele ia até esse ambiente de trocas para oferecer a sua pesca em troca de outros produtos, como feijão, como arroz, certo? E essa troca era estabelecida de acordo com a necessidade e com o tempo de trabalho de cada um. Isso gerava muita burocracia, muita divergência. Então, foi discutida uma maneira de se criar um dinheiro, alguma coisa que fosse equivalente àquele produto, que tivesse uma equivalência universal. De início, foram as moedas de ouro. Uma determinada quantidade de moedas de ouro seria necessária para comprar os produtos necessários, certo? Aí começa a surgir o dinheiro. Com o surgimento do dinheiro, as pessoas começaram a acumular riqueza, pois eles não mais trocavam somente aquilo que necessitavam. Eles também vendiam seus produtos e acumulavam moedas. Com esse acúmulo de moedas, começou a surgir a necessidade de ambientes seguros para evitar roubos. Então, surgiu o quê? Os bancos. Os bancos eram locais para guardar o dinheiro ganho com essas trocas. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas ao seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e dar recibos escritos das quantias guardadas. Você ia até o banco, guardava uma determinada quantidade de dinheiro e recebia ali um recibo informando o quanto você tinha guardado, certo? Esse foi o primeiro papel do banco em seu surgimento. Hoje, o banco já trabalha de maneira diferente. Além de guardar dinheiro, ele também empresta e faz diversos serviços, certo? Ainda sobre a questão do dinheiro, nós passamos de trocas robustas, trocas sem a existência de papel moeda. Posteriormente, tivemos a troca através da emissão de papel. Atualmente, nós temos uma grande presença de cartões. Você tem um determinado valor no banco, você vai lá, passa o cartão e o valor é debitado automaticamente da sua conta. E dizem, já existe uma tendência do dinheiro ser substituído por criptomoedas. Moedas que estão lá nas bolsas de valores e você compra essas moedas e ela gera renda automática. Por exemplo, você compra mil reais em criptomoedas. Daqui a um ano, ela pode estar valendo mais de mil ou menos de mil. Isso se chama investimento em ações, certo? Mas o que interessa aqui nesse momento para a gente é entender que o dinheiro foi criado com a intenção de facilitar as trocas, certo? E com o acúmulo de dinheiro, surgiu a necessidade de quê? Dos bancos, ok? Para guardar o dinheiro daquelas pessoas que começavam a acumular grandes quantias, ok? Consumo sustentável. Diante desse cenário de trocas e também da importância da educação financeira, é necessário também entender o consumo sustentável, pois é importante você consumir de maneira racional, evitando desperdícios, evitando comprar aquilo que não é necessário. Consequentemente, você não desperdiça seu dinheiro e também gera menos impactos na natureza, porque o consumo sustentável é aquele que envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que garantiram emprego decente aos que os produziram e serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Então, na escolha dos seus produtos durante suas compras, é interessante você escolher produtos com essas características que utilizam menos recursos naturais, que empregaram mão de obra decente, que são reaproveitados ou reciclados. Você pode dizer, onde é que eu encontro essas informações? Sempre você vai ter lá no produto um registro. Aquele registro autoriza o produto e garante que ele foi fiscalizado desde a sua produção até a chegada do supermercado. Quando ele tem aquele registro do Ministério, seja da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, certo? Aquelas informações nutricionais, tudo isso garante o uso dos recursos naturais, o emprego de mão de obra, pois o Ministério da Agricultura garante que aquele produto foi fiscalizado e a questão da reciclagem, você vai ver a sua necessidade e se você poderá posteriormente reciclar aquele produto, certo? Aí você estará trabalhando com consumo sustentável, ok? E o processo de produção é mais um conceito que entra no nosso trabalho sobre educação financeira, o que a produção é a transformação da natureza na qual resulta bens de consumo que vão satisfazer as necessidades do homem. Em resumo, a produção é a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, certo? Portanto, produzir é dar uma nova combinação aos elementos da natureza. É você utilizar aqueles elementos que tem na natureza e agregar valor a ele, certo? Por exemplo, um celular, ele não é encontrado na natureza, concorda comigo, mas quando a indústria recebe as matérias-primas deste celular, ela consegue unir os bens e transformar a natureza em um produto, que nesse caso é um celular, certo? Ao viverem em sociedade, as pessoas participam diretamente da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, participam da vida econômica da sociedade. A gente, ao conviver em sociedade, participamos diretamente dessa produção, concordam? Alguém está produzindo para ser distribuído para que nós possamos consumir, certo? Lá no passado, a produção era entregue diretamente ao consumidor, certo? Mas, com o surgimento das indústrias, você tem agora a agregação de valor, você transforma a matéria-prima em algo industrializado, consequentemente, consequentemente, você precisa percorrer grandes distâncias para distribuir aquele produto que vai ser consumido por alguém. Por exemplo, aqueles produtos que você compra no supermercado, alguns deles, ou a maioria deles, percorrem grandes distâncias, desde a produção até o consumo. Essas distâncias são percorridas através do transporte dessas mercadorias, certo? E nós estamos inseridos na vida econômica. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro e se inserir na sociedade, você participa da vida econômica da sociedade, que você começa a consumir cada vez mais e participar desse processo de produção, distribuição e consumo, certo? E aí entramos na questão da educação financeira, os principais conceitos da educação financeira. Quais são eles? O planejamento financeiro é um conceito, certo? O orçamento é mais um conceito da educação financeira. O cálculo é interessante. Ele entra também nesse conceito da educação financeira. A questão do consumo. A poupança é mais um conceito da educação financeira. Os juros. E o seguro. Vamos lá ver o que é cada um deles. Em resumo. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro pessoal. O que é isso? É um guia para organizar corretamente o seu dinheiro. Ou seja, controlar os seus ganhos e gastos. O planejamento financeiro nada mais é do que a organização, do que você gasta e do que você ganha. É interessante esse planejamento financeiro, que ele exista na sua família, para que vocês consigam saber quanto vocês estão gastando e quanto vocês ganham por mês, certo? Quando você possui essa organização, você pode chamar isso aqui de planejamento financeiro pessoal ou familiar, certo? É a organização dos ganhos e das despesas da família. E o orçamento pessoal é o quê? É a ferramenta que permite que você planeje suas finanças. Ele retrata a sua situação financeira, ou seja, mostra quais são seus ganhos e gastos durante o mês. Se você possui o planejamento financeiro, logo será necessário organizar o orçamento pessoal ou da família, você anotar tudo aquilo que você está gastando durante o mês. Por que é necessário você anotar esses gastos? Porque assim, em uma situação de... Pode acontecer que você esteja gastando demais e com essas anotações você poderá saber aquilo que está sendo, aquilo que poderá ser cortado desse orçamento, certo? Para que a família ou a pessoa consiga organizar melhor o seu orçamento, certo? Quando você soma todos esses gastos e diminui por aquilo que você está ganhando, a conta deve ser sempre positiva, certo? Caso contrário, se você gasta mais do que o que você ganha, você terá um endividamento, certo? Por isso é necessário saber o que você está gastando e se aquilo é realmente importante para você ou a sua família. Isso só é possível se você tiver um orçamento familiar ou pessoal, certo? Cálculo de valor aproximado. O que é isso? É a avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa estimativa de prejuízos, ganhos, lucros e despesas. Então, esse cálculo nada mais é do que a estimativa do que você irá gastar ou ganhar durante determinado período. Com essa estimativa, você conseguirá saber se poderá realizar algum sonho que você busca. Por exemplo, você sonha em comprar determinada coisa, sonha em fazer determinada viagem. Para isso, você necessita de quê? De dinheiro. Então, você fará uma estimativa de quanto tempo você levará para alcançar essa meta, certo? Organizando seus ganhos, seus lucros e suas despesas, certo? Quando você subtrai as despesas do que você ganhou, você poderá ter lucros ou prejuízos, certo? Para alcançar determinado objetivo, é importante que você busque sempre o lucro nas suas finanças, ok? O consumo, o que é o consumo? É o ato de comprar, que está diretamente relacionado a quê? A necessidade, certo? Você consome o que necessita de ter determinada coisa ou produto, a necessidade ou a sobrevivência. Quando se trata de consumismo, consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. O consumo, a gente já sabe, é quando a gente vai buscar o que é necessário para a nossa sobrevivência. Sem aquilo, a gente não conseguirá passar, certo? Já o consumismo é uma relação de comprar ou consumir aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário para aquele momento. Quando a gente entra no consumismo, a gente já vai estar voltando para aquela questão de quê? Do consumo sustentável. Se você é uma pessoa consumista, você já vai estar atrapalhando o meio ambiente, pois você estará consumindo demais. A sua pegada ecológica, que a gente estudou lá em março, ela vai ser uma pegada ecológica acima da média e irá prejudicar o desenvolvimento sustentável, certo? Então, é necessário que a gente consuma aquilo que realmente é importante para nós, certo? Porque o consumismo atrapalha tanto a sua vida financeira quanto a vida do planeta, certo? E a poupança? O que é a poupança? É a parcela da renda ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido e, por consequência, é guardado para ser utilizado no momento futuro. Então, a poupança é aquilo que sobra do seu faturamento mensal, da sua renda mensal. Consequentemente, você vai poupar ela, você vai guardar em um determinado lugar para utilizar no futuro. Muitas pessoas se utilizam dos bancos, vai lá, coloca na poupança e recebe uma remuneração pequena sobre aquele rendimento, sobre aquela poupança. Outras pessoas buscam investir seus rendimentos para retirá-los em um momento que seja necessário, certo? A poupança só é possível se você tiver essa organização financeira, pois você conseguirá guardar os seus rendimentos, certo? E os juros? Os juros já entram nessa questão que a gente falou. Os juros são calculados invariavelmente sobre um capital inicial. Capital já é o dinheiro que você investe. Aquilo que você gasta, aquele dinheiro que você necessita, está movimentando com ele nas suas despesas, se chama dinheiro. Quando você passa a guardar ou a investir, você já vai chamar o seu dinheiro de capital, o capital inicial. Ele vai ser um valor remunerado através de juros, certo? Capital, ele sempre vai receber remuneração, certo? É um dinheiro que trabalha para ele mesmo, gerando mais dinheiro. Para descobrir o quanto de juros será cobrado em uma situação de empréstimo, por exemplo, você precisa saber a taxa de juros e o prazo de pagamento. Portanto, juros é igual à remuneração do valor emprestado, certo? Digamos que você empreste ou necessite tomar emprestado mil reais, certo? Se você pega mil reais emprestado a uma taxa de 3% ao mês, você chega em um determinado lugar financeiro ou um banco e diz eu preciso de mil reais a uma... Eu preciso de mil reais. O banco ou aquele ambiente financeiro vai determinar a taxa de juros. Digamos que esse banco cobre 3% ao mês. Ao mês. A letra está feia, não é? 3% ao mês. Então, cada mês que você ficar com esse dinheiro, você irá pagar uma taxa de 3%. Se você ficar somente um mês com esse dinheiro, você vai pagar mil e trinta reais, certo? Se essa remuneração for a juros simples, cada mês, trinta reais. Um mês, mil e trinta. Dois meses, mil e sessenta. Três meses, mil e noventa. E assim vai. Se for uma taxa de juros compostos, ao invés de pagar mil e sessenta no segundo mês, você vai pagar mil e trinta, mais três por cento em cima desse valor. Já vai dar mil e sessenta e alguma coisa, certo? Porque você vai pagar o juros dos mil reais e de mais uns trinta no segundo mês. Por isso é interessante a questão da organização financeira para você ou sua família sempre ter condições de fugir dos bancos e dos empréstimos, certo? E quando você entra em empréstimo de banco, é porque a sua saúde financeira não está boa, certo? E, consequentemente, cada vez mais você irá ficar com o orçamento apertado. O interessante é você ter sempre um capital para investir ou guardar. Porque em situações de emergência, você não irá buscar empréstimo. Você poderá recorrer ao seu fundo de emergência. Certo? A gente vai entrar agora na questão do seguro. O que é o seguro? O principal objetivo do seguro é o de prevenir que ocorram acidentes orientando o segurado sobre as medidas de proteção a serem adotadas. Com o desenvolvimento das relações, surgiram também os seguros, porque as pessoas perceberam que acidentes ocorriam, seja no trânsito, sejam acidentes no ambiente de trabalho. Com isso, surgiram empresas especializadas em seguro, certo? E aí, as pessoas buscam essas empresas para garantir que não ocorra perda no seu patrimônio. Por exemplo, um carro seja roubado, você vai na seguradora e ela garante o repasse daquele valor que estava segurado. Certo? Pessoas fazem seguro de vida, seguro de plantações, seguro de safra, certo? São diversas as maneiras de se fazer seguro. O seguro garante que você não vai perder todo o seu bem, pois ele vai garantir a remuneração daquela quantia, certo? Mas para fazer o seguro, você vai pagar um valor, seja mensal ou anual. Ok? Algumas pessoas acham vantajoso, outras não. porque caso você necessite do seguro, você tem onde buscar. Mas também tem que pagar esse valor independente de buscar, de necessitar ou não do seguro. Ok? Diante desse primeiro momento, nós vamos retomar a nossa apostila para uma retomada do conteúdo e finalizando a atividade de hoje com uma atividade sobre esse assunto. Vamos lá para a nossa apostila? Então, turma, retomando a nossa atividade da semana, entramos na nossa apostila do mês de maio, certo? com o tema fundamentos da educação financeira. Nós vimos na aula de hoje uma retomada dos principais conceitos, não foi isso? Desde a... desde o surgimento do dinheiro, a função dele, alguns conceitos que são relevantes para entender a educação financeira. Ok? E aí entramos na questão do consumo sustentável. O que é o consumo sustentável? É aquele que envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais. É o consumo pensando sempre na sustentabilidade, na redução dos impactos na natureza, certo? Foi isso que a gente viu na nossa aula. Também vimos a questão do processo de produção, o que é a produção, é a transformação da natureza da qual resultam bens de consumo e vão satisfazer as necessidades do ser humano, certo? É a transformação da matéria-prima que vem da natureza em produtos que serão consumidos pela sociedade, certo? Portanto, produzir é dar uma nova combinação a elementos da natureza. Nós citamos o exemplo do celular e dentre vários elementos que dão origem a produtos consumidos pela sociedade, certo? Vimos também a questão do exemplo aqui, os operários quando trabalham estão ajudando a produzir, eles estão em determinada empresa produzindo alguma mercadoria. quando o salário quando com o salário que recebem compram algo estão participando de que? Da distribuição eles recebem o salário pois irão comprar ou consumir bens e consumo, certo? E quando consomem os bens e os serviços que adquiriram estão participando da atividade econômica do consumo de bens e serviços ou seja os operários participam de todo o processo da cadeia produtiva desde a produção até a comercialização dos seus produtos certo? E aí na aula de hoje nós vamos entrar na questão da organização da lista de compras da sua família para uma semana vamos lá faça uma lista de compras com todos os produtos necessários para suprir as necessidades de quem? Da sua família em uma semana certo? É importante que sejam as compras de uma semana incluindo produtos de higiene produtos que são básicos para a sua família higiene limpeza e alimentação certo? O que é que vocês irão colocar nessa tabela aqui? Quem não recebeu a apostila pode desenhar no caderno uma tabela que tenha quantidade de produto preço unitário e valor vamos iniciar por exemplo com o arroz digamos que sua família compre por semana três quilos de arroz certo? Vai depender da quantidade de pessoas que tenha na sua família alguns serão mais outros serão menos certo? o importante é que seja de acordo com a realidade de cada um sua família compra três quilos de que? de arroz aí você vai lá e coloca aqui o arroz certo? Arroz sua família compra três quilos de que? de arroz qual é o preço de arroz? você vai colocar aqui o preço unitário do arroz aí você vai pesquisar junto com a sua com alguém da sua família quanto custa o arroz por isso que você irá necessitar da ajuda do seu pai da sua mãe ou de algum responsável vou colocar aqui um valor simbólico digamos que o arroz custa quatro reais certo? o quilo então você vai colocar aqui quatro reais então se você se o preço unitário é quatro reais e você comprou treze quilos três quilos você vai pagar quanto? doze reais três vezes quatro doze doze reais então você vai comprar doze reais de arroz e assim você vai preencher o restante feio com feijão macarrão produtos de higiene de limpeza certo? vai colocar o produto e a quantidade o preço unitário e depois vai dizer quanto você vai gastar em cada um certo? seguindo essa mesma lógica quando terminar você vai olhar e soma o total que você gastou com essa compra você vai somar todos os valores que estão aqui acima certo? tudo que deu aqui nessa parte o do arroz o do feijão o produto de higiene tudo aqui vai dar um total aí você vai somar e vai colocar aqui quando terminar você envia a foto para o professor ou a professora de projeto de vida certo? qualquer dúvida estamos à disposição ok? finalizamos aqui mais uma semana de atividades com essa com essa atividade sobre a organização do orçamento das despesas da família com alimentação limpeza e higiene ok? na próxima semana iremos aprofundar mais um pouco sobre a questão dos fundamentos da educação financeira ok? saudações conto com a participação de cada um de vocês e até lá